Sem você Quero ter você perto de mim Dai-me o calor das suas mãos, meu bem Aquece a minha alma com amor sem fim E deixe pelo menos que eu morra assim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração Que chorando Não entende que você não pode estar aqui Que com força da razão Deve que partir Mais breve voltará em fim Quero ter você perto de mim E aí Música Dai-me o calor das suas mãos, meu bem Aquece a minha alma com amor sem fim E deixe pelo menos que eu morra assim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração E chorando E chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão E por força da razão Não teve que partir Mais breve voltará em fim Quero ter você perto de mim 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 Perto de mim